Bom dia, boa tarde pessoal, tudo de bom pra vocês? Eu agradeço mais um dia, mais uns vídeos pra vocês aqui no canal Aqueles que não conhecem, podem se inscrever no canal Essas imagens são de vídeo social, beleza? A gente repassa pra ter os estritos que estão atentos e antenados no que está acontecendo Tchau, tudo de bom 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 Tchau, tudo de bom